Fala aí galera, Papo Fuleiro mais! Da Copa Libertadores da América, mas vamos falar do que aconteceu ontem, na Neoquímica Arena, Corinthians atropelou Fortaleza 3x0, 5x0 no agregado, mas o destaque foi para o componente da camisa 12, que foi enfrentar os caras do Fortaleza lá na que bancada dos caras, mas antes que eu comece esse conteúdo, solta a vinheta! Mais um vídeo, mais um vídeo, mais um vídeo, mais um vídeozinho para a porta! Mais um videozinho para a porta Mais um videozinho Pois bem, antes de eu começar esse conteúdo Eu quero te convidar Quero te convidar a usar esse serviço Clube Motoboy Você que mora em Minas Gerais Precisamente na grande BH Mas deve ter ramificações ali Para as outras cidades Você que precisa do serviço de delivery Serviço de entrega com rapidez e segurança A Clube Motoboy faz esse serviço para você Mais de agora 500 Prestadores de serviço Como serviço de excelência E você utilizando o serviço Da Clube Motoboy Você vai estar automaticamente ganhando desconto Falando que você viu no Papo Fuleiro E você vai estar ajudando aí nessa parceria Papo Fuleiro E Clube Motoboy Uma parceria sólida Valeu, Gessimar Negócio é o seguinte, compadre Eu vou colocar as imagens E depois eu venho comentando Porque tem pegadinha Olha os cachorrados como é que tá É loucura O cara soltou Olha aí Polícia não ajuda não Deixa aí Olha aí Olha aí A polícia deixa Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Tá vendo com os caras covardes Olha aí Olha aí Tá vendo com os caras covardes Olha aí Uma polícia Você é vergonha O cara que subiu Olha aí O cara lá Olha aí Olha aí Olha o cara lá Olha o cara lá Olha a polícia Tá batendo É enorme O cara lá Que subiu Pra brigar O cara que afrontou Aí a polícia Tá lá Parado Não bate no cara Não faz nada Aí com nós aqui Os caras Tá vendo aí Marcha Isso é vergonha Marcha Tô dizendo Como é que pode Como é que pode Ai caralho A polícia Agora vai dar a beira Toma Toma Ai caralho Quebra essa expulsão Bora Ai Caralho Agora valeu a pena Vamos lá Cara Peça bem atenção A torcida organizada do Corinthians Localize-se no setor norte do estádio O visitante fica no setor sul É O cara se deslocou Né Pra fazer essa bravura Que foi encarar os caras da arquibancada Vocês prestem atenção nas imagens Que o policiamento deixa rolar a parada Né compadre Deixa rolar a parada E aí nós temos uma faca de dois gumes Né De duas plantas A primeira é A disposição do componente De ir sozinho Né compadre De chamar os caras pra sair na porrada Toma Você tá incentivando a violência Eu tô incentivando nada Foi o cara que fez Só estou comentando o que ele fez E o policiamento liberou O rapaz que vai primeiro com ele Dá uma voadora Não aguenta trocar E nego vai e junta o cara Que tava sujeito a ser juntado Ele sabia que tava sujeito a ser juntado E depois o policiamento vem E arrepia o pessoal da Tuf O pessoal da Tuf Tá ali Esse é um lado Da faca O outro é Esse mesmo policiamento Que tá ali Pra servir o torcedor Seja ele do Corinthians Ou seja ele do Fortaleza Pra garantir a segurança Dentro do estádio Pra garantir A segurança Antes Durante e após o evento Porque Nesse 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 Tão favorável Mas a pergunta não é essa A pergunta é Quem é que vai pagar essa conta? Que conta, Tobé? Do cara ter tido livre acesso Pra entrar no torcedor do Fortaleza E sair na porrada com os caras Que policiamento é esse? O policiamento liberou O policiamento está ali para liberar? Então ali Já foi detectado um crime A polícia militar do estado de São Paulo Ela comete o crime De prevaricação Que é não Atuar nas suas funções Por ser funcionário público Não atuar nas suas funções No momento da sua função Porque você é policial 24 horas por dia Quando você é médico É 24 horas por dia Mas não é necessariamente Que você tem que atuar Você pode se sentar de atuar De atuar nas suas folgas Você não é obrigado A intervir Pode intervir como cidadão Mas não como funcionário público E nesse caso Eles estavam na função do dever Que era ali proteger Os torcedores De Corinthians E Fortaleza Não era para liberar a porrada Será que alguém vai pagar essa conta? Porque as torcidas Não estão entrando com bandeiras de mastro Por conta De punição A polícia militar do estado de São Paulo Vai ser punida O ministério público Vai procurar saber Que são os policiais Que liberaram E contra a partida Eles protegem O torcedor do Corinthians Por quem isola ele Perto próximo ao campo E mete a porrada O torcedor do Fortaleza É legal isso? Está punindo o torcedor do Fortaleza Por estar defendendo a sua área Tem alguma coisa errada Então eu acho Que nós torcedores Quando eu falo Que somos cabeças pensantes Temos que pensar nessas situações Não é só você bater palma Para o cara da camisa 12 Que teve disposição Mas é sim A gente exigir O que é nosso direito Que está no estatuto do torcedor Proteger O torcedor Antes, durante E após A partida E não foi isso que aconteceu Ele protege o torcedor do Corinthians Mas por ter já Liberado Entre aspas Por o cara ir lá Na arquibancada adversária Aí a gente começa a pensar Pô Só foi lá ir E aí meu Dá pra me dar o lance Dos caras ali Vai lá Fica à vontade senhor Pô rolou a moeda Qual foi? Qual foi? Tem alguma coisa aí E aí Quem vai ser punido? Vão punir? O torcedor Do Fortaleza Porque já puniu Na prática Meteu uma porrada nos caras Vou estar defendendo o seu lado Então a gente tem que começar A pensar com a cabeça Parar de Romantizar certas situações Que foi a situação de disposição Foi É legal? Pra quem gosta é Deu mal Os caras do Fortaleza? De repente Porque podia ficar Um só brigando com o cara ali Pá 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 Não, foi juntar Mas enfim Será que não foi Jogou o alpiste Ali pro passarinho O passarinho veio Pegar o alpiste Né, cumpadinha Que parece uma coisa Mandada, né Cumpadinha Mas Quem somos nós Pra falar aqui Então Que fique de alerta As atitudes De funcionários públicos No ato da prevaricação Porque nós somos punidos Em atos de violência E eles em atos de prevaricação Porque é crime Prevaricação é crime Então o crime começou aí Hoje, quarta-feira Temos uma atração Aqui, ó Nós vamos estar lá Na Casa Amarela No Grajaú No bairro do Grajaú Né, Casa Amarela Casa da Resenha Quero agradecer o pessoal Da Casa Amarela aí Né, por estar recepcionando O canal Papo Folheiro E nós vamos estar Na transmissão De Fluminense De Atlético Mineiro De Fluminense E São Paulo Botafogo Fazendo comentários Né, eu E o E o Clem Né, o Júlio Clem Né, tricolor Vamos estar comentando As duas partidas aí E vamos ver que bicho Vai dar Nessa nossa programação aí Quero agradecer A Thunder Pharma Quero agradecer A Clube Motoboy Quero agradecer Né, ao nosso candidato Lá em Ouro Preto Ah, compadre Alô, Guido Matos Guido de Matos Vamos papar isso aí, compadre Né, compadre É, dia seis Dia seis, dia seis Né, você aí De Ouro Preto Cinquenta, cento e onze Guido de Matos É o candidato do canal Papo Fuleiro aí Em Ouro Preto Beleza? Vou jogar esse vídeo aqui Você vai estar assistindo Mas já vai estar na live Porque já vai ter live Pra gente comentar Tudo que pode acontecer hoje As caravanas estão na pista Né, por enquanto Eu vou ficando por aqui Ah não, tô não Vou não, vou não Quero convidar você Pra participar da rifa do canal É, vem ajudar o canal Vem ajudar o canal aqui, ó Você que quiser ajudar o canal Com a rifa de dez reais Entra aí Vinte e um Nove sete cinco Cinco um sete quatro nove dois Vinte e um Nove sete cinco Cinco um sete quatro nove dois E você vai concorrer aqui, ó A primeira bandeira do canal Papo Fuleiro Pra você ficar de lembrança Nesse canal Uma lembrança que ninguém vai ter Somente você Né Que isso aqui faz parte da história Dos cinco anos do canal E vai que daqui a dez anos O canal Né, com pá de bomba E daqui a dez anos aí Você vai ter uma relíquia Né, na sua as bombas Então se você quiser ajudar Cada número é dez reais No vinte e um Nove sete cinco Cinco um sete quatro nove dois Beleza? Por enquanto eu vou ficando por aqui Um forte abraço a todos Fui E aí Obrigado.